Olá, meus amigos, olá, meus amigos, eu sou o Zé Douradinho, trazendo mais um vídeo para você, e olha que maravilha de detergente que nós fizemos. Não, Zé Douradinho, isso não é detergente, isso é sabão, sabão líquido, e eu vou te mostrar para você no decorrer do vídeo como você faz esse sabão no passo a passo, e depois como é que você transforma ele em detergente, isso aí agora é detergente, viu? Talvez nós não consigamos fazer tudo no vídeo, os senhores vão ter que fazer dois, mas isso aí realmente é detergente, 5 litros e meio de detergente com apenas 50 gramas de soda, é isso mesmo, acompanha. Bom, nós vamos fazer mais uma receita hoje, hoje nós vamos fazer um detergente super barato, né? É baratinho, baratinho, nós vamos botar nele para dar uma temperada, de um ajeitado bonito, para ficar bonito o manjericão. Então, ele consiste em 250 ml de óleo, 50 gramas de soda, e mais 100 ml de água, o manjericão, é claro, é 100 ml de arco, 1 litro de água frevendo e 3 litros de água natural, frevendo. Bom, aqui nós temos o nosso manjericão, nós colocamos aqui 3 gainhos, né? Você pode pôr 3, não 4, porque tem 4 gainhos aqui, você pode pôr o tanto que você achar melhor. Aqui nós temos 250 ml de óleo, pode ser novo ou usado. Aqui nós temos o nosso 100 ml de arco, arco de posto, de preferência. Aqui nós temos 100 ml de água, onde vai ser misturada a soda. E aqui nós temos 1 litro de água, que nós vamos botar para ferver, e vamos botar o manjericão aqui dentro, para modo de fazer uma escarnada, né? Fazer um chá do manjericão, que é para modo de aproveitar melhor. Nós podíamos pôr naquela água, bater naquela água e pôr na soda aqui direto, mas a soda vai tirar um tanquinho, um tanquinho do efeito do manjericão, porque ela vai entrar aí. Reação com a água e vai tirar o efeito do manjericão. Então, se nós pôr a dispôs, mais tarde, dispôs de ser panificado, provavelmente vai ficar mais manjericão na receita. Vamos pesar a nossa soda. Lembra que nós vamos usar uma soda de qualidade, né? Uma soda boa, 99%, né? De 96 a 99, não necessariamente dessa mesma marca. O importante é que ela seja 99% de pureza. De 96 a 99, tá bom? Lembrando que nós estamos de luva, devia estar de manga comprida, mas o ideal é que seja manga comprida, luva e máscara. Vamos, para nós pesar, para ficar mais fácil para você, vamos medir na colher. Não é aconselhar que você faz isso, mas é só para você ter uma loção de quantas colheres de soda vai gastar para dar 50 gramas. Uma colher de sopa bem cheia, deu 33 gramas. Então, quer dizer que duas colheres de sopa não muito cheias vai dar 50 gramas. Quer ver? 58. Até passou um bocadinho, né? Vamos até voltar um tiquinho. 53, vamos deixar daquele tipo lá. Então, duas colheres de sopa não muito cheias vai dar a medida que você precisa para saponificar 250 ml de óleo, né? Vamos lembrar que agora nós vamos dissolver essa nossa soda em 100 ml de água, que está aqui. Vamos puxar para cá um bocadinho. Vamos despejar a água, primeiramente a água. Depois, nós vamos botar a soda lá dentro. Lembrando que é sempre assim, né? É sempre a soda na água e nunca o contrário. Despejamos ali com bastante cuidado. Dá uma batidinha, né? Uma raspadinha ali para modo de sair toda a soda. E agora, pode dar uma mexidinha, uma sacolejada com cuidado, para modo de não espirrar. Você viu que misturou bem, já está misturado. Então, vamos deixar isso aqui em uma área aberta, de preferência, para modo de dissolver sozinho. Vamos guardar a nossa balança, que nós não carecemos mais dela. Enquanto a nossa soda acaba de dissolver ali, vamos pegar o nosso litro de água. Vamos tirar o caderno daqui, que ele dá problema. Lembrando que essa receita tem um lote de canal aí na internet. Um lote de saboeira aí que tem feito essa receita. Então, não vou nomear nenhum, para modo de não privilegiar um e deixar os outros para trás. Mas, lembrando mais uma vez, que toda receita boa tem um lote de canal fazendo, né? E você fala assim, Zé Adradinho, você está copiando de novo. É que é o trem, né? Hoje, receita boa de sabão é que nem mãe. Só muda de endereço. É a mesma, continua a mesma, né? Mas vai mudando de canal, né? Todo canal quer fazer, e fazer de uma maneira diferente. Lembrando que nós estamos pegando os nossos quatro raminhos de manjericão, dando mais uma gaiada nele aqui. Vamos deixar ele aqui dentro agora da água. E vamos levar lá para o fogo, para modo de dar uma fervida. Que essa água é a que nós carece dela fervendo na hora de engrossar o nosso sabão. Tá bom? Vamos lá. Bom, enquanto a nossa lixiva acaba de ficar pronta nessa água esquenta, vamos também aproveitar para modo de dar uma esquentadinha nesse óleo. Que é um óleo de fritura. Ele está frio, né? O ideal é que quando você vai fazer uma... É bem recomendado que quando você vai fazer uma receita com soda em escama, que vai ser uma receita quente, o ideal é que o óleo também esteja mais ou menos na mesma temperatura da lixívia. Apesar que a lixiva vai chegar a uma temperatura, pode chegar a uma temperatura de 90 graus, mas o ideal é que você deixe abaixar na faixa de 60 graus, por aí, 45 a 60 graus, e que o óleo também esteja na mesma temperatura da lixívia. Isso você pode fazer ou não, do tipo que nós estamos falando, mas você pode ter certeza que a qualidade de um produto feito nessas condições vai ficar melhor. Tá bom, criatura? Vamos lá dar uma esquentada no óleo. Bom, criaturas e criaturas, aqui nós já estamos com o nosso óleo na rabinha, né? Rabinha, a vovó farmava uma panelinha dessa é de rabinha, vou até vir, né? Eu não sei por que, sabe por causa do rabinho dela? A panelinha velha, né? Mas isso aqui acompanha nós há um tempão, a nossa rabinha. Nós temos aqui o nosso óleo já aquecido, né? Vamos pegar o nosso arco e vamos misturar aqui no óleo. O óleo está bem aquecido e o arco está bem gelado. Já é natural do arco gelar, né? Ficar gelado. Então nós misturamos aqui. Vamos dar aquela mistura misturadinha, né? Antes de nós misturar a nossa lixívia. Bom, daqui já o óleo e o arco misturado. Agora nós já vamos passar, já observando que a nossa lixívia já está bem líquida, né? Bem líquida, zinho. Então, e quente em quente. Mas nosso óleo também está na mesma temperatura. Vamos então se misturar os dois agora. Agora você vai observar que logo, logo vão começar a misturar e logo, logo vai mudar de cor. Ele vai ter que escurecer e depois vai dar aquele ponto básico, né? De esvalengue, né? De básico, ó lá. Está vendo? Está escurecendo. Então, quer dizer que está certinho, né? O processo é isso aí. Já começou a espumar também. Que é fazendo aquele processo de saponificação. Você já está vendo que saponificou tão de gelo. Já está praticamente pronto. Vamos continuar misturando. Me dando aquela mexida, ó. Você está vendo que ele está prestando assim, tipo o gudão doce. Grudando na vazia aqui, né? E vamos mexendo até ele virar uma massa. Se nós fossem fazer um sabão glicerinado, um sabão tipo de arco, quando chega nesse ponto aqui, já é o ponto de ser... Isso aqui já está até passando, ó. Isso, ó. Fazer esse ponto de fio é o ponto de você apanhar na forma. Mas aqui, como é um sabão líquido que está bem mais forte, né? Muito mais soda do que o sabão em pedra, em barra. Nós vamos fazer o sabão líquido. Vai gastar uma quantidade maior. Vai dar uma quantidade maior de sabão. Vai virar... Tem que fazer ele esperar virar aquele mingau, aquela pasta, né? Então, é só enxergar o remo aqui com força mesmo. Às vezes acontece, dependendo da temperatura, acontece de você delatar mais, ou às vezes anda bem de giro. No nosso caso, andou bem de giro. Ele escureceu e logo já começou a endurecer. E agora já está virando essa massa, né? Está no caminho certinho. Então, agora é só fazer bater aqui até ali. Fazer virar aquela massa mesmo. Quanto mais duro, melhor. Depois nós vem com a nossa água quente, que é o litro de água quente, para dissolver essa massa. E depois nós vem com mais dois ou três litros de água fria, de acordo com a precisança, né? Lembrando que a nossa água quente vai estar com o manjericão, né? Com o chá. É um chá de manjericão. Já está uma geleia, né? Praticamente uma geleia, ó. Pode ficar desse jeito, ou às vezes endurecer mais um pouquinho. Não é problema, não. Lembrando mais uma vez aí, que a qualidade do produto vai depender muito, tanto da caloria, né? Do tipo do óleo que você tem, né? Que você vai usar. E dessa quantidade que você bate aqui, viu? E se você bater, porque achar que está... Ah, já está bom, já está na hora. Isso vai, como lá diz o outro, enfrói e contribui muito no resultado final do produto, né? Então, quanto mais você bater, deixar ele mais homogenizado, melhor vai ficar o seu produto final. A questão da transparência também entra muito na questão da temperatura dos produtos. Aquilo que eu te falei, de você igualar mais ou menos e manter essa temperatura durante o processo de fase 1 do seu sabão. Pois é, você está acompanhando aí. Agora, você está vendo que nós já pegamos lá a nossa água, o nosso chá de manjericão que estava frevendo lá no fogão. Vamos separar e tirar as folhas, né? Os raminhos. Para nós despejar aí nessa massa e dissolver essa massa e que nós vamos fazer agora a transformação do sabão, do sabão líquido. O interessante agora é derreter esse sabão, essa massa com essa água quente, com esse chá quente, né? Duas coisas que nós vamos te mostrar que a primeira é que não ficou, não vai ficar transparente, totalmente transparente porque a própria água já está colorida, né? Já está com a cor do manjericão. Ela está assim, levemente amarelada, marronzada, avermeiada. Não vai dar uma transparência bonita. E outra que o nosso óleo também é usado. Quando você quer uma transparência boa, você usa um óleo novo e não usa coloração nenhuma na água, tá bom, criador? É mais uma dica para você. Bom, aí agora a quantidade, depois nós absorvemos ali na água quente, agora nós estamos ponhando água fria, dois litros, né? Você pode botar um ou dois de acordo com a sua vontade. Lembrando aí que nós ponhamos dois litros, né? Chegamos aí mais ou menos na parte de três litros e meio, quatro litros aproximadamente. Já ficou, vamos ver, você vai acompanhar que ficou, aí ó, ele também com quatro litros, agora ficou bem ralinho, mas está quente. Amanhã, daqui a pouquinho, nós vamos mostrar o amanhã. Ele já vai estar num ponto bem melhor. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você dê aquela likeada aí agora mesmo, não acabou ainda. Dê aquela likeada, se inscreva no canal, e eu vou fazer parte dessa nossa cultura gaipira, que ensina a fazer sabão. Nós te mostramos, repasso os nossos conhecimentos nessa área. Bom, aí nós estamos no outro dia. Vamos te mostrar aí a textura que ficou o nosso sabão líquido, que nós chamamos de detergente, mas que não é bem isso. Eu vou te mostrar no outro vídeo a diferença de sabão líquido e detergente. Nós vamos transformar isso aí em detergente, você vai acompanhar no próximo vídeo. Tá bom, criatura? Desse tipo aí, ele já ficou bom, já está na hora, vai depender, não pode usar, já pode usar, não tem problema nenhum, mas com a coisa que ninguém fala, ele está com pH muito ar, e você vai ver na transformação. Isso pouca gente mostra para você, mostra só a boniteza, só a carinha dele para tirar o retrato, mas não mostra a altura que fica o pH. E nós vamos te mostrar tudo e explicando como é que baixa o pH e como é que você transforma ele em detergente, verdadeiramente detergente, no próximo vídeo. Um abração para você, fica com Deus, e até mais. E naf, naf, neném.